A Mãe Como você sabe disso? Nós somos testemunhas, assim como você. E vamos nos esforçar ao máximo para que a Aurora se sinta em casa. Se solte. Fomos enviados para te encontrar, Aurora. A sua mãe disse que te ama. Rory. Pule. Para! Tem alguém aqui. Para! Por que você não me contou? Eu estava protegendo você. E eles estão esperando por você.